Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer dizer, é que você quer dizer, Huko niva hali ideni wenda, tukawadu fite, tugomba kuhishura, ou bahagari tse chojyo e ojenoside, wenda narijori gira anjirira, muna kavuga tideni liheri kuri itariki, kageza kuri itariki, tukamara tukishura, nuni ho tukawahong hawa nyerugwana, hawa ndivose. Huko nago, sovano rai uzi mabuga chugose na wana wa chuna vuzukuru, huwaza akomeza bukanyishu wako bahagari ki ojenoside, kubatagomba kujira ichindi chino, huwaza awo bahagari tse. Ahungo, ahungo, ohu yeme, ubyeme ergo, sengi deni, ahungo haru mugavowit kwa poru sesawajina, nawarimu wabashije kurokora wabaribahunye murihoteri de mirikoline, uwewa mwabashije erafuzati ibiyo nakoze, ni vinu ubundu mwunuwa liwe Usanzue kwe wifite mwunu njina kuye k�baya akura, nahabi fatemi hao halaga tanga za yakoza hugo kuko, mwunu nkoyina yaka faya Jenza, ya hafasha, alamira verbahikeneye. O ue, uvjise, umenda ou umvargoose, uakwemira umenda? O uvjise, umenda ou umenda ou umenda ou umenda ou umenda? O uvjise, umenda ou umenda ou umenda ou umenda ou umenda ou umenda? O uvjise, umenda ou 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 um E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 o que é isso? bafite. Elevukunu vingana. Kujilangu mwereke yuko bara wanarava no bara shizweho mungu tako. Ulevukuni vazo vingana. Ine kushinga mateje kweyatu ikava kujizakuru yu monsi. Hava nyarguandava senyirgwa. Bagga senyirgwa naangurane vahawe. Bagga takava karire wakavuzinduru. Hakava nuu yu monsi wadashora kujilangu vasieje. Biigakuri chochivazo. Ahugo wakiigakuchivazo mgocha olori uwasi. Kukoyatowe muneko nugu biliji kujilangu. ajamuliko misiyo. Bakiigakuchivazo kufuga ngu uomana bazamu kuremuvati. Nihomwele kai yuko abobano wala seriva. Inyungu za gatsiko. Kweera kura manarumu sop. Bajie kumutera nira. Ala tera niguwa nande. Ine kuzaisanga marava sop. Wichayemu. Abobano lero bali muharia. Niko vijenda. Muli sisteme ya gatsiko muli sisteme yuko koroni hajirawu wakureju. Abachakara uzumvako bagu rishishgwenabene wawo. Nihababachakara wazagabushako amujitura jena wazungu. Nibeni wabu. Babira urabaja gakubashaka. Baka wazanira. Abakoroni wakajakubagurishi. Nivambu mbaneleza shampo nnagara. Nihahushaka kufuga ko muriri ya mianyanhanze minjero. Kuri wawirgo suhivwa. Nihivyo kurangiza umuhango bitavuza abaganishi. Juhu gakubashaka kubijenza. Nihibibiche ugaraga zabja wanyaragwanda bisa mhaho chimwe jifite ubure nganzira kubijizabji juhugu awandi bakawasa mhaho badelewa ha kunovavu nivindu hita gusa. Bja jendavite lero kujirango muri mache bja watu gira bja jendavite kujirango bose bja jendavite kubijenza bja jendavite kujogucha bja jendavite kujogucha bja jendavite kujogucha bja jendavite kujogucha urakoze chane ito ni ichivazo uchiza chane ni ichivazo ndicechi nasuvizaba awandiwi wazango ahari jampo alimogo kangurira ugo ijichichia wasope ujirira nabi ijichichia wasajja nabgariko vimeze awasope tukwa amye iteka dukwa rana neza na uvasaja ahugo bo inezatukwa vitu inezatukwa vitu yukubachira nubukwala nabono kweme vyo baduteje tsebubait kujitu yemo inabi badufatanabi murujogose ushovoka badufunga turahunga ni wabavuga kubari imhunzi kwebgeder imhunzi kunu zimaze kungana baka bakandi batawajgo nuko dushovra kwa atahu kamojuhu guchatu ngo dosuwire yu tutubane nabu mhuko nabu vifuzaga kamojuhu guchavo ni homvuga kubait kujitu inabi chakor gwarero na hachindi nugu hindura imiteje chere nugu hindura sisteme yu uteje tiyosi imjirero na handi bituruka bituruka mkua vanyarguanda wa hakuicharana hakitaba kunyunguza vanyarguanda vízio mkua kujirango mkua vanyargu a minha mãe desde o mundo está encarando agora. Quando o mundo está meảng, eu estou te de mim, então agora eu vou te fazer a trazer a frente ao mundo que eu te h parlamentaria. Porque eu não estou a falar agora? Por isso, eu não estou a falar em casa. Isso é energia que você não muda. Eu não estou a falar em casa. Eu não estou a falar em casa. Ele não está ouvindo a gente mexicana por conta de sua ignorância. A gente está no meu povo, E aí E hoje tem o autorismo do uso da criação da criação da criação que a gente gostou de fazer isso porque a gente gostou que isso se inscreva muito, e a gente gostou de fazer isso e bora fracar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?